Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é vídeo da inauguração de uma loja aqui da minha cidade Claro, eu não podia deixar de vir ver as novidades Estão falando que tem muita promoção, muito preço bom E eu vim conferir aqui de perto, né? Veio eu e minha irmã Oi pessoal! Minha irmã vai gravar também para o canal dela, tá gente? E é isso, gente! Qual que é o nome da loja? De 1 a 99 Não sei se aí na cidade de vocês tem essa loja Se tiver, comenta aqui embaixo, tá? E eu vou levar vocês comigo Vou tentar gravar um pouco lá, porque eu não sei Eu estou falando muito rápido, né? Não sei se lá vai estar lotado Se vai dar para nem gravar, tá gente? Mas eu vou tentar o máximo que eu conseguir, certo gente? Então, já deixa like, já se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Que é muito importante, é isso! Bora para o vídeo! Gente, parece que está lotado Lotado, mas bora lá, bora! Gente, olha isso aqui Está lotado a loja, olha Olha, nome não é nosso Capetinho? Sim, mas eu estou vendo que o preço está super bom Bom? O que eu falei? Pão Ai, que belezinha, gente Eu não vou virar a câmera, gente Para não pegar ninguém Então eu vou filmar mais a minha cara mesmo Porque a amiga é minha irmã, né? Ó Mas olha, tem... Vem de tudo, então, pelo jeito, né, Gi? Comida Deixa eu virar aqui para você, gente Olha aqui, gente Essa parte de chocolate, olha Esse chocolate aqui, você gosta? Bom Olha, 5 por 10 Kit Kat Vamos lá, mãe Que a parte de chocolate... Ah, eu gosto disso, ó Mas, ó, gente R$ 9,99 Gente, olha o Dorito Não está barato, né? Dorito, deixa eu ver Com 84 gramas R$ 6,99 E olha, tem vários Vários Ah, não, só tem três 140 gramas Aqui da batata Sim Esse é o ano R$ 8,99 R$ 8,99 125 gramas Quer pegar? Não sei se eu pego Vou pegar um desses aqui, então, ó Vai levando para mim Olha, tem o café singi Ah, mas é da coisa, não é da preço para a escola Sim Pode Já é a parte de acessórios, de cozinha Tá vendo? Talheres Facas Ó, o preço R$ 60,00 Gente, está tocando música Não vou conseguir falar muito com vocês Uma briga no Shopee Olha que belezinha Está com o azeite, né? É legal? Sim Ah, esse é bonitinho Ah, eu vou levar desse Para você colocar na cafeteira Colocar o açúcar Ah, eu vou levar desse Ah, eu vou levar do café 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 Obrigada. 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 Obrigada, Marlene. Coitada. Ela foi embora, né? Com a dozinha dela. Ela saiu um foguete. Marlene saiu fora. Olha, tem as garras. Olha aqui. Deu a porta. Só que não. Olha que bonitinha. A terno. Não comprou nada, Vitória? Munheca. Aqui, ó, tia. Ah, sim. Agora vamos ver se o que é esse valor aqui. Olha os cintos, Gi. Nossa. Ai, que susto. Cadê o fundo? Olha isso aqui. O que que vem, Lucinha? O que que é esse negócio grande aí? Colocar sabão aqui. Acho que a bucha aqui. Detergente aqui dentro. Sabão aqui. Ai, que feio. Já? Prefiro assim. Sim. Bonitinho. Vamos ver se tá tudo ok. Parece que tá sujo. Tá sujo. Tá sujo. Vamos ver se tá funcionando? Não. Aqui da resposta. Tá baratinho, Zudinho, gente. R$1,99. Ah, não. Esponja. O rodinho tá 4. Ai, eu preciso do desmairolde. Você que eu tô com de gravar na moto? Dá. Você leva pra mim? Ah, você não tem espaço? Olha a moça que tá passando. E aqui, ó. Dá pra mostrar direitinho. O precinho, ó. Mas normalmente passar esse aqui no azulejo. Acho que não dá, né? Ah, não, Gi, louco. É do banheiro? Dá um azulejo, né? Acho que eu vou levar esse aqui. Leve esse daí. Quanto que é? Tudo isso, Gi? R$12,00. Não tá caro, não? Ah, eu não achei, não. Mas o moço que vende as coisas lá... É tão difícil achar esse aqui. O moço que vende pra nós três. Ah, eu não vou aqui mesmo. Tem até o nome lá. A gente tava aqui das orelhas. Tá muito feio. Não tá feio. É bonito, né? Mas é... Deve... Deve tá encardido. É muito bonito. Jamais. Gente, olha a fila. Olha. Olha. Olha isso. Não sei, ó. 24,90 o balde de lixo, não. Ah, não quero assim. Em cima, de alumínio. Não quero. Quero de pé. Gente, nós estamos na fila agora. Eu não comprei nada, né? Na verdade. Só peguei um salgadinho. Tô quase devolvendo. Mas é que tem muita gente. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Você posta esse agora. Nossa, gente. Então, gente. Tô aqui na fila já. Né? Só peguei um salgadinho mesmo. Porque tá muito cheio. Não arrependo. Muito cheio mesmo. É, mas acho que outro dia não vai ter promoção, né? Ah, você acha que não? Não. Ai, não sei. Minha irmã é muito munheca, gente. Enfim. Enfim. Eu peguei um salgadinho. Minha irmã pegou mais coisas. Olha lá na mãozinha dela. Tá munheca. Porque ela é gastona, viu, gente? Ela gasta muito. Mas, enfim. Eu não coloquei o posto na cauda. Vamos ver. É. Tá aqui. Olha quem eu achei aqui gastando. Cadê? Não comprou nada? Comprei um monte de coisa. Meu carrinho tá cheio. Vai lá ver, gente. Vai lá ver, gente. Vai lá. Vai lá. Ô, Cis, você tá batando. Vai numa noite. Não. Tem ninguém que vai ser. Segunda-feira eu não voltar. Segunda-feira eu vou estar doente. Fiquei lá até agora sozinha. Eu já sei que você não é assim. Você vai mesmo. Você não é assim. Você vai mesmo. Você é assim, ó. Ah, a gente tá gravando agora. Meu preço. Gente, tá quase, quase, quase chegando. Olha, conta aí. Já tô aflita aqui pelo nariz. Assim. Olha só. Gente, é gostoso. Gente, é maravilhoso. Trufinhas, ó, gente. Tudo R$1,00. Olha. Ó, melhor. Por isso. Sim. Quantos reais? R$2,99. Agora vai chegar na parte de R$1,00, né, meninas? É. Agora é R$1,00. Filma não, viu? Olha lá como era. Eu não quero, lógico, processar os curtos aqui. Aqui é de R$1,00 a R$1,99. Olha aqui, ó. Que que é aqui, ó. O real, ó. Que bom. Que bom. É, gente. Ai, o trem é gostoso. É bom. É bom. É bom. É de quente de couro, ó. O que é? É de quente de couro, ó. O que é? É de quente de couro? 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 Deve pegar uns dentes. Deve pegar um pouco de escuro também, tá? Peraí. Pô, aquele lá é gostoso, ó. Eu gosto. Tá lento? Aquele docinho lá é gostoso, ó. Gisele paga. É de quente de couro, né? É de quente de couro. Nossa, não tinha louco. Não. Ai, meu Deus. Você observa se ia montar de quarenta e cinco? Tem que ser louca. Tem quente de segurar com fritura, arroz, feijão e tudo. Tem que ser louca. É de quente de couro. 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 Ai, Gi, nós. Foi? Calma. Não saiu lá, ó. Olha a filha. Ai, vocês eram desgratados. E você é de São João? É de São João. 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 É que alguns aí são de fora. Vem a gente ajudar a gente. Sobrevivemos! Essa filha é enorme depois de uma hora. Gente, tudo que é inauguração é tenso, né? Tenso. Povo são joanense. Cadê a tua mão? É foda. Não pode ver uma loja nova que... Meu Deus do céu. Não passa nem nada. Gente, já paramos aqui na pele morena. E minha irmã vai comprar um tônico pro filho dela. E é isso. A loja lá tava lotado, gente. Tinha condição. Você viu? Eu gravei um pouquinho lá pra vocês, mas... Tinha condição. Mas enfim, gente. Já vou finalizar o vídeo pra vocês aqui mesmo da loja da pele morena. Tá, ó. Deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação pra eu não perder nem o vídeo que é muito importante, viu, gente? E é isso. É... Esse foi o vlog de hoje, tá? A inauguração da loja nova. É... De 1 a 99. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!